33 projetos de catadores de materiais recicláveis vão receber investimentos de mais de 200 milhões de reais do programa Cataforte. Quase 13 mil catadores vão ser beneficiados. No total, são mais de 600 associações e cooperativas em todas as regiões do Brasil que vão receber incentivos. O programa Cataforte começou em 2009 e tem como objetivo apoiar os negócios dos catadores de materiais recicláveis com base na economia solidária.